Senhor, vou lhe falar Eu nunca pedi assim Sempre recei pros outros, Deus Mas dessa vez é pra mim Eu perdi tudo que tinha E sei que fiz muita besteira Mas se você não achar o meu bolso, Deus Por favor, coloque na carteira Se eu fico ativado nessa bobeira sem fim Logo, logo, ambos homens vão estar atrás de mim Você tá numa boa, você é um bom paraíso Então tem que deixar os trocados, Deus É só disso que eu preciso Deus me negra Deus me negra Deus me negra Deus me negra Deus, por favor Deus me negra Seu filho, nada de amor Deus me negra Deus me negra Deus me negra Eu cheguei minha porta É a copietária Eu sonhei já na mandorna Vou ler na janela Quando a maior corria Mas é muito difícil Se não for para quem é magia Deus me engana Deus me engana Deus me engana Seu filho da tarifa Deus me engana 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 Quando passa aquela loura, que mora aqui no lado Só de imaginar eu fico completamente excitado Mas como eu posso amar uma treta decente O que até me falta basta, Deus, meu esclavado sente Deus, milha e grana, Deus, amor Deus, milha e grana, Deus, milha e grana, Deus, amor Deus, milha e grana, Deus, amor Vamos lá vocês, Deus, por favor Outros ficam no velho, outros ficam no surdo Outros ficam nas duas coisas juntos Deus, milha e grana, 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 Deus, milha e grana É com prescureza, é com prescureza. Parou? Deus, vida e grana, Deus, por favor, Deus, vida e grana, seu filho tá na de horror, seu filho tá na de horror. Deus, vida e grana, Deus, por favor, Deus, vida e grana, seu filho tá na de horror. Eu sei que você é gente filha, sei também que pureza, meu carro e a minha cena, aceito de bom carro, uma bombada qualquer, pode me dar isso aí, meu irmão, em balance, mulher, Deus, vida e grana, Deus, por favor, Deus, vida e grana, seu filho tá na de horror. Eu sei que você é gente filha, Deus, por favor, Deus, vida e grana, seu filho tá na de horror. Até o final da noite a gente acerta nosso coral aqui, hein? Acerta minha...